Uma das poucas edições de luxo lançadas pela WMF, em detalhes para vocês. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes da gente falar dessa belezura dessa edição, já sabe o protocolo, deixa o like, se inscreve no canal do lado, clica no sininho, fica de olho nas notificações, deixa aquele ponto, aquele emoji, aquela sua letra, a letra que você mais gostar aí, só para a gente subir na relevância do YouTube. Essa edição que nós vamos ver hoje é o primeiro livro de Tolkien no Brasil que eu realmente considero como uma edição de luxo. Deixo aqui um agradecimento porque essa edição eu ganhei de presente, pois é, o Jorge Tolkien Talker aqui me presenteou com ela para que eu pudesse fazer a resenha para vocês. Então, muito obrigado e um grande abraço, Jorge! Essa edição é do ano de 2013 e tem cerca de 150 ilustrações, sendo que destas, 14 são de página inteira e as outras oscilam um pouco de tamanho, algumas bem pequenininhas, só para acompanhar a narrativa, outras de meia página, outras um pouco na diagonal, enfim, é um compilado de diversos formatos para deixar a narrativa bem envolvente, bem dinâmica. Quem é Gemima Kathleen? Ela é uma ilustradora britânica que até 2013 não tinha nenhum trabalho expressivo no meio Tolkieniano, mas com o sucesso da sua edição ela também foi convidada a configurar no Tolkien Calendar de 2014. Isso é uma grande honra porque a seleção dos artistas feitas para o Tolkien Calendar é sempre muito difícil, é uma boa seleção. Através desses calendários, por exemplo, nós ficamos conhecendo os trabalhos de Alan Lee, John Howey e Teddy Naismith. Não é pouca coisa. O sucesso dessa edição foi tão grande que ela foi traduzida para nove idiomas, incluindo o português do Brasil, ainda no ano de 2013. A história da Gemima é muito interessante. No ano de 2010, mais ou menos, ela estava fazendo o trabalho de conclusão de curso dela, ou seja, o TCC da Universidade de Artes que ela estava fazendo. E aí ela fez algumas ilustrações do Roverando e mandou para a HarperCollins britânica, porque o interesse dela era fazer uma versão ilustrada de Roverando, ou Roverando. Acontece que o Christopher Tolkien e a Bailey Tolkien, a esposa dele, olharam e gostaram muito do estilo de ilustração dela, mas não necessariamente para o Roverando, mas sim para o Hobbit. Um ano depois, o Christopher encomendou para ela um Hobbit completamente ilustrado, ou seja, é o primeiro Hobbit ilustrado depois da versão do Alan Lee de 1997. A Gemima levou mais de dois anos para concluir 150 ilustrações e, em setembro de 2013, ele foi lançado. Gemima Catelyn é uma grande fã do Alan Lee, mas ela falou que ela queria dar um ar mais infantil, mais original para a história, com aquela ideia do pai contando para o filho mesmo. Então, ela recuperou esse tom mais infantil, e ela ignorou qualquer tipo de referência dos trabalhos do Peter Jackson. Apesar dela gostar dos filmes, ela não foi na estética do Peter Jackson, e ela foi muito fiel ao que o Tolkien descreve. Então, as barbas coloridas, por exemplo, os gorros respectivos, ela respeitou. Ainda em 2013, Gemima fez uma exposição com todos esses trabalhos no evento anual da The Tolkien Society. Ela tem um site muito bonito, e eu vou deixar o link aqui na descrição. Assim, vocês podem prestigiar o trabalho da artista, saber um pouco mais sobre a sua vida, e realmente vale o passeio, porque é uma gracinha o site. Então, agora vamos ver esse bichão aqui, porque ele é grande. A primeira coisa que chama a atenção é o tamanho. O livro é um livrão mesmo, ó. Ele é grande, espesso. Ele não é um tipo de formato comum no Brasil. Ele é mais comum nos Estados Unidos e na Inglaterra, mas a versão brasileira seguiu os moldes certinho dele. A capa, a primeira coisa que chama a atenção, deixa eu tentar chegar aqui perto para vocês, para vocês tentarem ver a trama, ele é de tecido. E ele é um tecido com uma trama tão boa e um toque tão suave, que me parece ser completamente algodão. Então, a gente tem aqui capa dura, em tecido, e esse tecido é impresso em quatro cores. Olha aqui, ó, a roupa do Bilbo toda coloridinha e tem acabamento com um hot stamping dourado. E assim é dourado pra caramba! Aqui a gente vê, por exemplo, elementos aqui da narrativa, né, como um passarinho, um cervo, borboleta, coruja, uma águia ou uma ave de rapina, tem aqui um peixe, que é até difícil de identificar aqui, ó. Deixa eu tentar chegar perto para vocês aqui, ó, aqui ó, tem um peixinho aqui, mais borboletas, esquilo que mostra na floresta das trevas, um outro passarinho, aqui tem outro passarinho, enfim, tem bastante coisa. O Bilbo está completamente coloridinho aqui, está muito bonito, a lombada é uma graça, porque a gente tem aqui esse caule de uma árvore, e aqui a gente continua aqui, ó, na lombada, ó. Deixa eu tentar chegar um pouquinho para o lado para vocês verem, para não dar tanto brilho assim. Então, a gente tem esse tronco aqui também na lombada, então, o que acontece aqui quando a gente abre o livro, ó, é a mesma árvore. Muito legal, né? Então, é a árvore que o Bilbo está encostado, faz a lombada e ainda vai para a quarta capa. Achei muito bonito. Na quarta capa, a gente não tem o hot stamp, a gente tem só na lombada e na capa, mas o trabalho aqui também de diagramação da quarta capa é lindo, ó. A gente tem aqui o rabo do Smaug, também em quatro cores, está bem bonitão aqui, vermelhão e tal. Uma sinopse, está muito bonito aqui, ó, WMF, né, Martins Fontes. E o tecido, ele tem um toque delicioso, então, assim, você vê que é um material muito bem feito. Aqui a gente tem a lombada costurada em verde, aqui, tom sobre tom, né, porque fica um verde escuro em cima do verde claro. Não tem fitilho, né, uma pena, um livro desse, para mim, merecia um fitilho. Vamos abrir ele. Aqui, infelizmente, não tem nada, ó. A guarda é chapada de verde, podia ter alguma informação aqui, né, uma pena. Aqui a gente já começa com a abertura. O livro, ele é muito pesado. Por quê? Porque o miolo dele é 100% no cuchê fosco. E é um cuchê ainda com uma gramatura forte, eu chuto pelo menos 80 gramas. Então, imagina, é um livro de tamanho grande, com cuchê, 80 gramas, ele é bem pesado. Ó, olha o índice, que graça. Fizeram uma firula aqui, diagramadinho. Isso aqui é um cuidado, né, gente, ó. Já tem ilustração até no índice. Então, isso que a gente pede de um livro. Aqui o mapa colorido, tá bem bonitão. Gostei pra caramba aqui, em quatro cores. Aqui aquele texto introdutório, né, falando das runas, dos anãos, anões. Ele tá uma graça. E aí você tem muitas ilustrações, tanto nas aberturas. A abertura dos capítulos é muito bonita, porque além de você ter uma ilustração, você tem aqui, ó, uma abertura inversalete, né, quando é a maiúscula aqui, com uma disposição diferente de alturas na inicial. Tem aqui esse N aqui, ó, que é a capitular. Enfim, deram um trabalho bem bonitinho. E conforme você vai andando pela narrativa, tem bastante ilustração. Aqui, ó, encontro do Gandalf com Bilbo. Então, meia página, né, essa ilustração. Aqui, mais uma de meia página. A gente vê aqui o respeito que a Gemima teve pelas cores das barbas, cores dos gorros, dos anãos, né. Tá bem bonito, o ladrilho no chão. Lembrando que em Bolsão tinha um ladrilho, né, um trabalho de cerâmica. Aqui os anãos, né, tocando ali os instrumentos deles, muito legal. No próprio site da Gemima que eu indiquei para vocês, tem bastante delas. Então, vocês podem conferir elas em alta qualidade lá no site dela também. Vou mostrar algumas de página inteira. Essa daqui eu achei muito legal, ó, do Bilbo dormindo aqui, o sapatinho dele no chão. Ele só usa chinelos na hora de dormir aqui, porque no dia a dia ele não usa, né. Então, assim, ah, agora eu vou dormir, então eu vou usar uns sapatinhos, uns chinelos. Eu achei muito doido. Aqui o poneizinho, ele olhando, ó, a colina lá ao longe. Acho que ele tá pensando, nossa, o que que eu tô fazendo da minha vida? Aqui, ó, página inteira dos Trolls. Quatro cores, bem impresso, alta qualidade, a disposição do texto é muito gostosa, fonte grande, espaçamento de linha, de carácter. Tá bonito, tá bonito. Aqui a Valfenda dela. Ficou bonita essa Valfenda, hein? Eu gostei. Pegou como referência do Tolkien, deu aquele toque, né, aquele jeitão dela. Olha aqui que legal, ó, o anão com a barba e o cabelo azul. Eu achei muito louco isso aqui, o Bilbo sendo carregado, sensacional, né, essa cena. Aqui os anãos, ó, em cima da árvore, né, da frigideira para o fogo. Muito bonito. Agora eu vou passar aqui algumas ilustrações para vocês, não dá para mostrar todas, afinal são 150. Mas aqui vocês vão ter uma ideia de como a diagramação é bem divertida e lúdica. A gente vai lendo e acompanhando a narrativa, né, a história e os desenhos vêm junto. Então, para a criançada deve ser uma experiência muito bacana. A impressão é de alta qualidade e as cores são bem vivas, o que somente o papel cochê realmente consegue entregar. Mas, como eu disse, isso acaba deixando o livro bem pesado, assim, o manuseio dele. Mas, de qualquer forma, a ideia de você ir lendo a narrativa e acompanhando com esses desenhinhos no meio da página, ou de meia página, ou página inteira, é muito legal. Agora eu vou chamar Inesita de Aleimar para mostrar para vocês a edição em inglês. Olá, César. Olá, pessoal. Então, vou-vos mostrar aqui a minha edição britânica do Hobbit, ilustrado por Jamar McKatelyn. Então, a minha edição é em paperback, não de capa dura, é mais barata, não é? E a capa é um pouquinho diferente, como vocês estão a ver. Tem aqui, em primeiro lugar, este hot stamping. Não é bem dourado, é mais um acobriado, estão a ver assim, um bronze, vejam só. Com um subtom alaranjado, avermelhado, bem bonito. E depois temos aqui, então, o Bilbo no seu pórem, com umas abelhinhas. Tem aqui, então, em hot stamping o título, a ilustração. E depois aqui, o J.R.R. Tolkien, e aqui está escrito Illustrator by Jamar McKatelyn. O livro é assim, em paperback, mas parece que tem aqui uma textura, vocês conseguem ver. Parece que é assim, plastificado, para ficar com esta rugosidade. A cor é assim, uma cor, assim, um amarelo bem, bem, bem apagadinho, assim, creme. Aqui temos o monograma, o Bilbo, The Hobbit e J.R.R. Tolkien e HarperCollins. Depois, aqui atrás, temos assim também as folhinhas em dourado, temos aqui as teias das aranhas de Mirkwood e o Gollum. E, claro, aqui também algumas críticas do livro e uma pequena sinopse. Abrindo-o, The Hobbit, aqui temos a ficha técnica e temos aqui que, então, a primeira edição deste livro, ilustrado por Jamar McKatelyn, foi de 2013 e que, depois, esta primeira edição em paperback, saiu em 2017 pela HarperCollins Children's Books. É como se fosse a HarperKids aí no Brasil, uma divisão dentro da própria HarperCollins. Temos aqui, então, o índice, aqui com estas folhas de Mirkwood. Depois temos aqui, então, o mapa, aqui também a leitura das runas e, depois, começa o livro. In the hole in the ground, there live The Hobbit. Sempre que temos uma abertura de capítulo, temos sempre uma ilustração e, depois, também, é claro, sempre ilustrações pequeninas, ao longo de todo o texto. Sendo que temos, é claro, também, aquelas ilustrações que ocupam toda uma página. Como, por exemplo, esta aqui, dos elfos em Rivendell, aqui dos Trolls. Aqui em cima temos sempre o livro, o nome do livro e o capítulo. O papel é, assim, num papel cochê, que não tem, assim, muito brilho e são folhas bem grossas. E, também, aqui, a disposição do texto está com uma boa margem, tem um bom espaçamento e as letras são grandinhas também. Por isso, está ótimo para uma boa leitura. E é isto, pessoal. O livro é a mesma coisa do que a edição brasileira, não é? Só que, neste caso, é uma versão em paperback. Depois, o livro termina assim e com o mapa do Hermo. E, depois, se gostarmos do Hobbit, também podemos ler, então, O Senhor dos Anéis e temos aqui, então, o nosso Bilbinho. E é isto. Espero que tenham gostado, pessoal. Junto com essa edição de capa verde, essa que eu estou mostrando para vocês, foi lançada a versão de luxo, que conta com uma slipcase rígida em vermelho, com uma linda padronagem em hot stamping dourada e uma meia-lua para retirada do livro. Essa meia-lua faz muita diferença, porque muitos dos boxes, eles são bem justos, então, isso aqui fica bem legal e eu achei essa padronagem muito chique. Dá para você até ver o dragão ali no meio com alguns elementos florais. Já a capa do livro é dura e faz algo similar com a ideia da árvore da edição verde. O Smaug tem sua figura formada quando visualizamos a quarta capa, a lombada e a capa juntas. Achei a ideia muito boa. A questão das cores foi mantida. Logo, temos o fundo vermelho intenso com a figura do Smaug em hot stamping dourado. E o efeito é realmente lindo. Não há previsão para uma reimpressão desse livro aqui no Brasil. É óbvio que a editora tem interesse, mas existem outros livros na frente. Então, para você conseguir, você tem dois caminhos. No Brasil, são em sites de desapego, como Mercado Livre, OLX, Bom Negócio, Enjoy, e fóruns de Facebook, de Instagram, que vendem livros para colecionadores. Então, seria esse realmente um garimpo. Ou comprar a versão em inglês que você consegue na Amazon britânica, na Amazon americana, ou mesmo em sites como o eBay. E aí, vocês gostaram? Deixa aqui o comentário. Já deixa o comentário ou emoji o ponto sua letra e também fala se você gostou do livro. Você sabe que se quiser ajudar o canal, tem diversas maneiras. A gente tem um videozinho explicando cada uma delas. Mas, não deixa de deixar aqui de like, se inscrever no canal, clicar no sininho para ativar as notificações, porque isso já ajuda bastante. Lembrando que você pode ser membro do TT e, sendo parte da membership do TT, você tem acesso a conteúdo exclusivo, além dos que a gente já oferece aqui semanalmente. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namári! Tchau, tchau, tchau.